Pelo visto, não vai fazer tanta diferença assim em Bolsonaro ser preso, porque no ritmo que vai, todos os bolsonaristas estarão lá com ele. Vai só mudar o lugar da festa e a receita, né? Porque lá não vai ter dinheiro pra você fazer todas as graças. Eu tô falando isso porque depois do filho 04, ó quem vai parar no xilindró. Rony, o Ministério Público, denunciou ele também, também tem julgamento. E se o julgamento decidir que ele é culpado, cana. E é uma das maiores canas que tem porque ele foi como funcionário público. Sabe qual foi o contexto? O contexto da compra daqueles blindados que a gente já vinha falando aqui há muito tempo, lá nos estates, aquela combate-arma, os blindados que, ó, fake. Assim foi com muita coisa. Não foi só esses blindados, não. Eu lembro que a gente fez várias matérias de empresas que tinham surgido do nada, geralmente de um ex-capitão, um ex-comandante, um ex-general, tudo da milícia, que tinham capital de 20 mil reais e que, de repente, começaram a vender pro governo milhares de coisas. Esse foi o caso da combate-arma que vendeu, ó, acho que você vai ver o montante, que milhões em blindados que não servem pra nada, pra nada. E aí, a prisão vai ser determinada, caso ele seja determinado culpado, e o Ministério Público quer o dinheiro de volta. Dinheiro de volta com o bolsonarista. Só se for buscar os pós espalhados por aí. Vou mostrar também que tá de ruim pra conja, a velha, autêntica conja dos brasileiros moristas. A esposa do Moro, o TSE, determinou que umas viagens que ela fez aí, custeadas pela União Brasil, tem que ser ressarcida. São 28 mil reais, o que é bastante pouco, mas é bom ver a índole desses caras. E vou terminar mostrando pra você que o Dino já fez um revertrez pro Bolsonaro, legal e legítimo, e envolvendo o Lula lá no STF. Quer saber o que é? Fica pra depois do meu pedido de like! Se você tá chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Telles. Seja bem-vindo, aqui tem um bilhão de bolsonaristas que odeiam, na verdade que amam, enquadrar Bolsonaro em seus crimes, né? Se inscreva, compartilhe, dê seu comentário e vamos entender o que aconteceu, começando pelo Silvinei Vazquez. Tenho prazer pessoalíssimo, personalíssimo, pessoalíssimo, de enquadrar esse cara aqui, porque você sabe que ele é um dos mais simples, né? Você acompanhou na CPI da pandemia ele dizendo que todos aqueles bloqueios da Polícia Federal, pra impedir os nordestinos de chegar até as urnas, aquilo era tudo da lei, que era tudo equilibrado, que não tinha questões políticas, e a gente viu depois das reuniões manicomiais, que ele estava seguindo as ordens do Anderson Torres, que era algo que a gente tem que fazer agora ou depois já era, lembra? Esse mesmo Silvinei que mentiu na cara do Xandão, e que provavelmente vai ter que encarar o Xandão como juiz agora nesse processo. O que é que o Silvinei fez? Ministério Público Federal denunciou o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, do governo Bolsonaro, Silvinei Vazquez, e também o ex-administrador da empresa Combate Armor Defense, Maurício Junotti, e mais outras seis pessoas por fraude na compra de 15 caveirões. Caveirões, pra você que mora fora do Rio e São Paulo, são aqueles carros blindados que a polícia usa pra subir a favela e matar pobre preto. Esses caveirões aí. Só que dessa vez os caveirões são inservíveis, se eles tivessem subido mesmo a favela com esses caveirões, tinha virado caveirão de polícia lá dentro. E essa é a galera que fala que gosta de polícia, né? Eles gostam tanto de polícia que compraram lata de sardinha pra polícia e subir a favela. Já pensou se a polícia sobe a favela nesses bequetrefs aqui desses blindados? Vazquez era responsável pela aprovação dos contratos de compra desses blindados. E o prejuízo, como eu tava falando lá, não lembrava certinho? 13 milhões. 13 milhões que ele deu só nessa talagada aqui. Então o Ministério Público pediu a prisão. E eles dizem, depois que obtivemos judicialmente algumas medidas cautelares, quebra de sigilos fiscais, bancários, e analisando alguns dados somados a outras provas, nos vimos em condições de instaurar a primeira fase da operação, que se chamava, na época de abertura, Megatérium. Agora ela já foi encerrada, né? Provavelmente porque os culpados já foram indiciados. A pena pode chegar a 51 anos de reclusão pro Silvinei, porque é agente público, e 38 anos pro CEO e os outros indiciados envolvidos. O Ministério Público, nesse parágrafo aqui, requer a prisão, né? Requeremos a prisão preventiva do Maurício Junot, que é o administrador, de Antônio Ramírez Lourenço também, e dos outros denunciados. Então pode ser que o Silvinei Vazquez seja preso com antecedência, de forma preventiva. Há um montante estimado inicial de 33 milhões que teriam sido pagos a combate-arma no Brasil. Pedimos ressarcimento desse montante também. Isso porque o combate-armor vendeu esse tipo de blindado e outros tipos de instrumentos, imagino, pra vários estados bolsonaristas. Você veja que é mesmo uma rede de criação de poder. O bolsonarismo se especializou em uma coisa. E você não acha que ele estava fazendo nada? Ele estava. Eles estavam criando uma estrutura de poder, enriquecendo seus financiadores, muitos deles milicianos, enriquecendo de forma ilícita deputados e senadores, bolsonaristas e prefeitos, usando o orçamento secreto pra tornar prefeitos em municípios distantes. Impossíveis de serem derrotados, porque meteram verba ilegal nas prefeituras e esses prefeitos se tornaram deuses. Falo isso como testemunho da minha própria cidade. Se tornaram deuses. É impossível perder eleição agora. Porque até quem é politizado fala cara, eu sei que o dinheiro vem de um lugar ilícito, mas tem asfalto na porta da minha casa e o meio fio pintadinho não tem preço. Então, vou voltar nesse prefeito aí de novo. É assim que funciona. Bom, mas voltando aqui ao processo, fora os 3 milhões diretos aí desse processo, há um montante que pode chegar a 33 milhões. Na matéria você encontra esse destaque aqui, entre aspas, pelos investigadores. Nenhum dos veículos conseguiu passar em testes de segurança realizados pelo Exército Brasileiro. Os testes mostraram que a empresa não tinha capacidade operacional e técnica pra produzir esses caveirões. Isso era de fácil conhecimento. Eles sabiam disso, inclusive, mas essas empresas foram criadas pra enriquecer os bolsonaristas. O procurador disse, inclusive, olha só que interessante, nos preocupa também que autoridades brasileiras podem estar circulando em veículos blindados que não têm nenhuma capacidade de proteção. A turma que ama a polícia, entre aspas, só ama a polícia quando o policial é miliciano e corrupto é assassino, né? Porque a polícia que está prendendo os bandidos, agora o próprio Eduardo Bolsonaro disse que é capacho do ministro Alexandre de Moraes. A polícia é boa, a polícia que se vende pra mim, né, Dudu? Bom, o próprio turma que gosta de bandido está colocando de polícia... A verdade saindo. Quem diz que gosta de polícia é a turma que está colocando a polícia em risco. Virando a chave pra Rosângela Mouro, farra das passagens, Rosângela Mouro, a conja autêntico original é condenada a devolver 28 mil reais ao Partido União por voos irregulares. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou que a deputada federal Rosângela Mouro restitua esse dinheiro para o Partido União, que foi gasto em passagens na época da campanha, quando ela dizia que estava viajando para o Paraná, que é o verdadeiro domicílio eleitoral dela. Ela saiu pro São Paulo junto com o Mouro, mas, ó, eles são de Curitiba, e o domicílio deles era lá sim, mas conseguiram fazer essa tramóia aí, né? O TSE determinou que essas viagens não tinham justificativa, e ela disse que tinha viajado com pauta política, né? Mas, enfim, tomou um revertrez, vai ter que devolver o dinheiro para o partido lá do Luciano Bivar. Bom, para fechar, Dino arquiva recurso de Bolsonaro contra multa que ele tinha levado por atacar Lula nas eleições. Vai, Dino. O ministro do Supremo Tribunal Federal, com muito prazer falo isso, Flávio Dino, rejeitou nessa quinta-feira um recurso apresentado pelo Jabutichifrudo Bolsonaro contra uma condenação imposta pelo TSE, que lhe obrigou a pagar 70 mil reais de multa por ter impulsionado campanha de conteúdos contra Lula em 2022. O caso é um agravo de recurso extraordinário e foi distribuído para o Dino por sorteio nessa sexta-feira passada. Eu digo que o universo é de esquerda, porque todos esses sorteios, quando se trata do Bolsonaro, eles vão parar na mão dos juízes que realmente gostam do Bolsonaro, né? E o ministro Flávio Dino negou esse recurso à defesa de Bolsonaro com a justificativa de que, para atender, seria necessário revisitar as provas, reavaliar as provas, e o STF não tem competência para isso. E aí, isso inclusive serve para Bolsominion, que finge que não entende que o STF não faz esse tipo de coisa. O STF avalia a legalidade de processo e outras coisas. A prova é verificada na primeira instância. Por isso, as provas não existentes do processo do juiz Sérgio Moro não foram referendadas pelo STF, como mentem os bolsonaristas. Até hoje. Bom, esse é o vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, siga a gente se você quer ajudar no combate ao Bolsonaro. E segue aí, clica no seguir, ativa o sininho das notificações. Eu acho que tem muita gente com notificação desativada. E a gente volta. Um abraço. Fui.